Acredita que consegue contrair essa tendência? Como é que se pode contrair essa tendência? E agora permita-me uma outra questão. O que é que o Nelson Veríssimo pode prometer ou pode dizer aos adeptos que ainda estão indecisos entre ir ou não amanhã ao estádio? É ir. O que eu posso dizer é que em vários momentos ao longo desta época, e nós temos consciência que foi uma má época para nós enquanto clube, porque o nosso principal objetivo naturalmente seria conquistar a Liga Portuguesa. Naturalmente estamos tristes por não o ter conseguido, mas a verdade é que em vários momentos ao longo desta época os sócios já mostraram que podem fazer a diferença. Os nossos sócios, os nossos adeptos, os simpatizantes podem fazer a diferença e nós sentimos em vários momentos no estádio da luz como nas deslocações que tivemos fora. E naturalmente amanhã também vão fazer essa diferença. E amanhã aquilo que nós apelamos é no sentido de venham para ver a equipa, venham para ajudar e que possam fazer a diferença, como habitualmente se diz relativamente à questão do 12º jogador, e certamente eles farão a diferença. Relativamente à outra questão. O histórico. O histórico. Sim, temos consciência disso. Nós tivemos presentes, alguns jogadores, eu enquanto membro da equipa técnica do Brunelage, tivemos presentes na última vitória do Benfica no Dragão. É um dado estatístico e temos consciência que nos últimos jogos o saldo não nos é naturalmente favorável. Mas também acreditamos que amanhã possamos reverter essa situação. São duas boas equipas, há que reconhecer a qualidade do nosso adversário. Foi com base nesse reconhecimento da qualidade dos adversários que nós demos sempre resposta em jogos com nível de dificuldade elevado e a equipa soube dar uma resposta. Portanto, amanhã temos consciência que temos de estar num bom nível. Naturalmente, fizemos a análise do adversário como o adversário fez a nossa análise. Tentar explorar aquilo que no nosso entendimento são os pontos mais frágeis do Porto. E acima de tudo, acho que o jogo tem que passar por aí e fazer aquilo que é o nosso jogo. É olhar para os nossos jogadores, saber dentro daquilo que são as características dos jogadores e com a equipa sendo mais confortável potenciar essa forma de jogar. E não me venham dizer que a nossa equipa é só transição, porque não é. E nós, nesses jogos de maior dificuldade, tivemos também muitos momentos de organização ofensiva, de situações com posse de bola. Portanto, é dar o conforto de jogar, dar o conforto da equipa de jogar de uma forma que potencie aquilo que são as características individuais e as características do conjunto, da ideia de jogo, do coletivo. E estamos convictos que amanhã vamos dar uma boa resposta e que no final vamos estar a festejar. Naturalmente, é esse o nosso objetivo. A festejar a vitória, obviamente. O resto, não temos de por festejar mais nada. Boa tarde, David Marques, mais futebol. O Benfica está há três jogos sem sofrer golos. Pergunto-lhe se esse aspecto da segurança defensiva é o aspecto em que se sente que a equipa mais cresceu.